Olá, DigiEscolhidos! Sejam bem-vindos de volta à nossa geração Digimon! Aqui é o Patamon e hoje eu estou trazendo mais algumas novidades de Digimon Last Evolution Kizuna, o novo filme da franquia que estreia no dia 21 de fevereiro de 2020. Tá longe, mas tem muita novidade vindo aí. Vamos começar? Se você foi uma das pessoas que, assim como eu, acompanhou o lançamento de Digimon Adventure Try entre novembro de 2015 e maio de 2008, provavelmente deve ter se perguntado O que diabos aconteceu com Davis, Cold, Yoli e Kems, protagonistas de Digimon 02? E por que eles não apareceram no anime Patamon? Olha, eu lembro que na época nós chegamos a especular diversas teorias e algumas pessoas chegaram a achar que eles teriam alguma relevância para o desfecho da série. Bom, a explicação oficial, como todos sabem, foi totalmente decepcionante. Se você não está lembrado do que ocorreu ou não chegou a assistir Digimon Adventure Try de forma completa, eu daria alguns spoilers de todo esse embrólio. No final de Digimon 02, Davis, Cold e Yoli e Ken já faziam parte do ciclo de amizade dos oito Digi Escolhidos Clássicos. O Davis estudava na mesma sala que o Tekai e a Kari. E exceto o Ken, todos estudavam no mesmo colégio que o Tai e os demais. Três anos após a derrota do Malumi e o Digimon, se iniciam os acontecimentos de Digimon Adventure Try. E já no começo do anime, mostraram os protagonistas da segunda temporada sendo derrotados. Após isso, quase nenhuma menção a eles é feita no decorrer da temporada. Os oito Digi Escolhidos Clássicos parecem não se importar muito com o desaparecimento repentino dos seus amigos. E as únicas citações a eles são feitas de formas discretas. Como quando seus nomes aparecem na tela de um computador da organização que a Maki Himekawa e o Daiko Nishijima trabalhavam. Sendo descritos como pessoas desaparecidas e quando o Imperador Digimon aparece durante um evento escolar. Bom, quase no final da série descobrimos que eles estavam presos no laboratório daquele Genai das Trevas, a mente maligna por trás de todos os acontecimentos de Try, juntamente com o verdadeiro Genai. Porém, eles apareceram apenas como sombras e em nenhum momento foi explicado o que aconteceu com seus parceiros Digimons. Após isso, eles não apareceram mais e apenas foi mencionado que eles estavam vivos e foram se recuperar no hospital. De fato, o foco de Digimon Adventure e Try foi apenas a primeira temporada e isso justificaria a ausência dos protagonistas da segunda. Porém, a falta de explicações e o descasso com esses personagens que são importantes para a trama de Adventure foram uma grande bola fora da produção e consequentemente um dos motivos que fizeram esse anime não ser muito bem visto pelos fãs. Porém, parece que a atual animation está a ser diminuído pelos erros cometidos em Try. E recentemente, o estúdio anunciou que o Davis, Cold e Oli Ken farão parte de Digimon Adventure e Last Evolution Kizuna. Os personagens que foram ignorados na temporada anterior ou farão parte do novo filme ou dos mini episódios que nós já comentamos em um vídeo anterior aqui do canal. Ou até mesmo, quem sabe, aparecerão nesses dois novos projetos. Eles ganharam novos visuais que nos remetem bastante aos designs clássicos e tiveram algumas informações de seus perfis divulgadas que tanto nos dão uma ideia de como será o enredo do filme quanto nos dão indícios de que eles estarão seguindo as profissões reveladas naquele epílogo contando como os Digi escolhidos estarão em 2027 ao final de Digimon 02. E a partir de agora, iremos analisar juntos todas essas informações e ver como ficaram esses personagens como jovens iniciando a vida adulta. Bom, mas antes de começarmos, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Hora do Merchan. Os nossos vídeos geralmente têm um bom número de visualizações, porém, geralmente não temos muitas curtidas. Isso é muito ruim, pessoal, para as estatísticas do YouTube porque eles acabam achando que a maioria das pessoas que nos assistem acaba não gostando do nosso conteúdo. Por isso, não somos recomendados para mais pessoas. Portanto, caso você goste dos nossos vídeos, não custa nada demonstrar isso com o like, não é mesmo? Eu sei que nem sempre lembramos de clicar nesse botão, mas fazer isso realmente não dá nenhum trabalho, gente. Você não tem ideia de como isso nos ajuda numericamente falando. Além disso, outra excelente forma de nos ajudar é compartilhando nossos vídeos com seus amigos. Aproveite que está olhando para o painel do YouTube agora e já veja se você está inscrito ou não aqui no canal. E caso não esteja, aproveita para clicar no botão e afunda o dedo no sininho também para não perder nenhuma notificação, tá certo? Eu quero a minha plaquinha do YouTube e eu vou mostrar para vocês, mas dependemos de vocês para isso, tá certo? Bom, tendo dado o meu recado, agora vamos analisar o visual e o perfil dos personagens da segunda temporada em Digimon Adventure e Last Evolution Kizuna. Começando com o Davis. Ele tinha 11 anos em Digimon 02, 14 anos em Digimon Adventure 3 e agora 19 anos de novo filme. Ele é descrito como um estudante universitário do primeiro ano que frequenta uma faculdade profissionalizante. Ele estuda muito todos os dias para obter uma licença de cozinheiro. Seu maior desejo é se tornar dono de uma loja de ramen. E utiliza os DigiGates, os portões digitais, para voar para várias partes do mundo para comer e pesquisar diferentes tipos de macarrão. Esse perfil se encaixa perfeitamente com o epílogo mostrado ao final da segunda temporada. Ele diz que em 2027, após juntar muito dinheiro vendendo ramen nos Estados Unidos, o Davis conseguiu abrir uma grande rede de restaurantes. Outra coisa interessante é a citação dos DigiGates. Aparentemente, os Digi escolhidos poderão abrir portais digitais para viajar rapidamente pelo mundo. Será que isso será algo exclusivo dos Digivices D3 ou todos os escolhidos poderão fazer isso? Agora temos o Ken, que também tinha 11 anos em Digimon 02, 14 a entrar e agora 19 no novo filme. Ele é um estudante universitário cursando o primeiro ano de psicologia. Seu senso de justiça é maior do que a média normal das pessoas. Ele participa ativamente de atividades envolvendo Digimons. Ele também costuma viajar com o Davis em suas viagens para conhecer todos os tipos de ramen. No epílogo é dito que ele virou um policial. Isso provavelmente tem a ver com a parte que fala do seu grande senso de justiça. Ken se tornou policial. A Yoli tinha 12 anos na segunda temporada, 15 em Try e no novo filme sua idade será de 20. Em sua descrição é dito que ela está cursando o segundo ano de programação em uma universidade de engenharia. Porém, essa universidade não fica no Japão. Ela está fazendo um intercâmbio na Espanha. Ela é administradora de uma comunidade chamada Crianças Escolhidas e se dedica ativamente a ela. Seu maior objetivo é ser uma mulher madura. Uau! Bom, no epílogo do final da segunda temporada não é mencionada sua profissão. Apenas é dito que ela se casou com o Ken e juntos tiveram três filhos. Porém, aparentemente sua profissão tem a ver com programação. E aconteça o que acontecer, não entre em pânico. Você que sempre entra em pânico, mãe. E o Ken e o Ken e o Ken se casaram e tiveram três filhos. Seu perfil também diz que ela será administradora de uma comunidade chamada Crianças Escolhidas. Nessa parte é preciso fazer algumas explicações. No perfil do Easy, que nós já comentamos em outro vídeo aqui no canal, é dito que ele fundou uma organização chamada Crianças Escolhidas. Aparentemente para reunir os Digi Escolhidos ao redor do mundo e resolverem problemas envolvendo a aparição de Digimons no mundo real. No perfil do Ken é dito que ele participa ativamente de atividades envolvendo Digimons, então acho que também tem a ver com isso. Portanto, acredito que a Ioli seja a pessoa responsável por essa organização na Espanha ou algo do tipo. E por fim temos o Cody, que tinha nove na primeira temporada, 12 em Try e agora 17 em Kizuna. Em seu perfil, é dito que ele é o único estudante do ensino médio entre os Digi Escolhidos e ele ainda está no segundo ano. Quer ser advogado e estuda muito para entrar na faculdade de Direito. Ele continua treinando Kendo como uma atividade escolar e continua seguindo o caminho que acha correto. Apesar de ser o mais novo, ele cresceu bastante e já se parece com um adulto. A sua descrição bate perfeitamente com o que é dito no epílogo, isso porque em 2017 ele se tornará um advogado de renome. Pai, olha, não se preocupe comigo, tá? Cody se tornou um advogado de renome. Bom, pessoal, os perfis desses personagens nos trazem algumas informações que completam o que vimos no perfil dos oito primeiros Digi Escolhidos. Aparentemente, a história será focada na aparição de Digimons na Terra e em como os Digi Escolhidos se organizaram ao redor do mundo para combatê-los. Portanto, caso você queira obter mais informações sobre a história do novo filme, eu recomendo que você também assista ao vídeo em que comentamos o perfil do Tai e os outros. Quanto aos Digimons, eles irão aparecer sim no anime e tem um visual muito parecido com o clássico do começo dos anos 2000. Sobre a dublagem, todo o elenco de humanos será mudado. Teremos novos dubladores para o Davis e os demais. Porém, os dubladores do Digimon serão mantidos assim como no anime clássico. Bom, pessoal, nós continuaremos a trazer novidades sobre o filme assim que elas forem sendo divulgadas. Portanto, fiquem de olho nas nossas atualizações. E mais novidades também serão postadas através das nossas demais redes sociais. E antes de sair, não se esqueça de comentar dizendo a sua opinião sobre o perfil desses personagens e se você está animado com as suas aparições em Digimon Adventure e Last Evolution Kizuna. Bom, pata-a-mão se despede de vocês. Boa ladear para todos, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa ladear para todos, nos vemos no próximo vídeo. Bom, a explicação... Bom, deixa eu voltar aqui. Portanto, acredito que a Yoli seja a pessoa responsável por essa organização da Spon... Não, Sponha. E aí, pessoal. Esse vídeo acabou. Mas ainda tem muito conteúdo sobre Digimon Last Evolution Kizuna aqui no canal. Eu separei tudo que nós já comentamos sobre esse novo filme desde o seu anúncio no ano passado nessa playlist que está aparecendo aí na tela. Clique nela e fique por dentro de tudo. Obrigado.